Os pais dele, Peixeira Ah, mas ele é tirado de peixeira? Iiiiiiih A filha dele... A mão dele é vinha dele O seu pai, o seu cachê O senhor, o senhor Nossa, isso que massa O meu pai chega num tempo pra fazer o dedo Pra fazer Esse... O seu peixeira O meu namoro, o muro e o meu tal Está lá, pessoal. É abraço, é abraço, é abraço. Olha o que eu conheço, o meu pai, já é choc. O meu pai veio lá, nós não estou no chão, no chão, no chão, no cacabeira. Meu pai já corta até n spoiled. Ficamos lá mais de 15 dias, ela está venhando... é o sério. Três horas amanhã, ela não acorda. Não acorda muito com o que eu falei. Não pode salar não. Não! Não pode salar não. Não pode salar não. Segura ele ali. Segura ele ali. Segura ele ali. Segura ele ali. Agora o senhor não foi solto. Isso é só comigo. Se você segura aquele braço dentro ali. É. Esse cara aí foi o que ele encheu o Paulo lá. 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 Ele lá com o Gil lá de trás. Ele estava começando. Eu mesmo. O que sobra ali é o... Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele ia muito com esse cara lá. Com o Gil lá. Ele é o mesmo.